Música Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Brasil e Paraguai É isso aí galera, é a 16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2 2022 É o Brasil se preparando aí para a Copa do Mundo do Catar, rumo ao Exxon E já está classificado, já está lá com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo Resliga o primeiro colocado das eliminatórias sul-americanas com 36 pontos Vem de empate fora de casa, ficou no 1x1 na última partida Encarando a seleção do Paraguai e perdeu em casa, 1x0 para o Uruguai O Paraguai precisa vencer para continuar vivo aí em busca de uma vaga na próxima Copa E é isso aí pessoal, e o Brasil já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções aí Nas eliminatórias e da Copa do Mundo É isso mesmo, teremos todos os jogos do Mundial por aqui Tamo junto galera E bora para esse jogaço Jogo no Mineirão A seleção brasileira jogando aí com a presença do público Foi bonito no último jogo do Brasil Foi lá em Manaus, torcida presente Torcendo firme pela seleção Vamos ver como vai ser agora no Mineirão Chega firme ali a marcação, faz a falta Tudo parado Falta para a seleção brasileira Falta de média distância ele mesmo Felipe Coutinho na cobrança Ele que está de volta aí A seleção tem a chance de guardar o dele Coutinho bateu para o gol A bola explode na barreira Sobe ali Alexandro Dividiu, ganhou, belo lance Sobrou para Rafinha Batida para o gol Aí não pegou bem na bola Ela passa ali A esquerda do goleirão É o Brasil em busca do primeiro gol O Brasil que fez um jogo duro Bem truncado Bem paralisado Contra o Equador O Equador precisando vencer aí Para ficar cada vez mais próximo da Copa do Mundo Conseguiu um empate Que pode fazer a diferença lá no final Vamos ver essa descida Gabigol Dominou Tem a marcação em cima Tentou abrir aqui na direita Melhor para a cobertura do Paraguai Que quase armou o ataque da seleção brasileira Vamos ver essa pressão na saída de bola Deu certo É lateral para o Brasil aqui pela direita Já cobrado Vem na movimentação Vamos ver essa jogada Lescano Toca na meia Tentou trabalhar essa posse de bola Acaba entregando de graça Rafinha está com ela Tocou para a Gabigol Vai sair cara Gabigol para o gol Espala o goleirão Olha a sobra Para fora Que gol incrível Perdeu o Rafinha O Gabigol foi muito bem Tateu firme e forte O goleirão fez a defesa Mas na sobra O Rafinha manda para fora O tempo vai passando Já estamos com 20 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 É o Brasil em cima Em busca De conquistar E mais uma vitória E vem avançando com o Antony Antony dominou Segurou Trouxe para a meia Achou o Gabigol Dominou Girou A batida Espalma o goleirão Ele quer o dele Ele quer gravar o dele Gabigol que Está aí na briga Com o Richarlison Firmino Tudo por uma vaga Na próxima Copa Vamos ver essa chegada Belo lance Gabigol A batida Hum Aí não pegou bem Tranquilo para o Catito Fernandes É lançamento lá na frente Sobe o Lescano Tranquilo ali para a cobertura Da seleção brasileira Que vem armando Seu ataque E Rafinha está com ela Preferiu abrir Na esquerda Alessandro Dominou Segurou Tocou para a Rafinha Achou o Coutinho Fora da área Limpou a marcação Tentou trazer ali Para a perna boa Deu um tapa na frente Paraguai tenta ali Evitar a saída E é escanteio Escanteio aqui pela direita Vem Cruzamento lá dentro Vamos ver Quem sobe Na trave Incrível Por pouco Não pinta o gol da seleção Olha o Fred Vai arriscar de longe Explode em cima da zaga Brasil Que está sem Neymar Está sem paquetar Jogadores que estão aí Se recuperando de lesão Casimiro Tocou Vez um, dois Belo lance Vem descendo bem Não conseguiu ali Dar sequência Corta do jeito que dá Aí o Militão Evitou a saída Tentou o passe à frente Dani Alves Chegou Tocou para Coutinho Belo lance Achou o Gabigol Tirou Bateu para o gol Gol No Brasil Hoje tem Hoje tem gol Do Gabigol Ele crava o dedo Na seleção Para ficar mais próximo Da sua vaga Na Copa do Catar 2022 Bela recuperação Do Militão Que evitou a saída De bola aqui pela direita O Dani Alves Achou o Coutinho E deu o passe Para o Gabigol Girar e bater forte É o Brasil Fazendo a festa No finalzinho Na primeira etapa É o Gabigol Mostrando O seu faro de artilheiro Girando Batendo firme E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imbio 18 Você tem Final de primeiro tempo Por enquanto Brasil 1 Paraguai Zero E é isso aí pessoal E o Paraguai Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos Vamos ver a postura aí Da seleção Do Paraguai Como eu disse Precisa vencer Para continuar vivo Matematicamente Em caso de derrota Vamos ver a batida De longe Bolaço Gol No Brasil Para fazer 2 a 0 E dessa vez Não teve jeito Ele encheu o pé E mandou na caixa É gol de Rafinha É o Brasil Fazendo o segundo A festa da torcida Aqui no Mineirão Encaixou a troca de passes Mais uma assistência Do coach É o coachinho Mostrando o seu futebol Com a amarelinha E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Brasil 2 Paraguai Zero É o Brasil Firme e forte Rumo ao Catar Dizem que teremos Alguns Amistosos Antes Do embarque Para o Catar Mas Sinceramente Eu Eu acho bem complicado Que seja De alguma seleção Top Uma seleção Que literalmente Chega aí firme Em busca do título Uma seleção Do top 9 Por conta aí Que as seleções Também não querem Se não desculpa A seleção brasileira Vai que perde Já começa em crise Tudo mais Vamos ver Essa batida E a golaço Gol No Paraguai Pra descontar Aqui no Mineirão Uma cobrança De falta Perfeita É O Alisson Tentou chegar Mas não Teve o que fazer Foi buscar No fundo Do gol Bela cobrança Do Almirão E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e o 18 Você tem Brasil 2 Paraguai 1 É Pra quem esperava Um jogo tranquilo Tudo Como um passeio Nada O Paraguai Diminui Vem Em busca do resultado O Brasil A precisar Ficar ligado Pra fazer O terceiro gol E daquela tranquilizada Na partida Vamos ver Essa descida Erra o passe Por aqui O Coutinho E o Paraguai Vem avançando Alexandro Pressionou A partida de longe Segura Alisson Já faz o lançamento Buscando Anthony Ele segurou Deu o giro Tentou o passe Ali pra Coutinho Melhor pra seleção Do Paraguai Que vem trabalhando Pela meia Sanches Protegiu Segurou Girou Bem em cima Na marcação Belo tapa Na meia Segura Alisson E sai jogando Curtinho Aqui com Thiago Silva Alexandro Abriu Pra Rafinha Belo lance Gabigol Ajeitou Pra Anthony Ótima troca De passes Vem avançando Bem a seleção Achou Daniel Alves Lá pela direita Tocou na meia Anthony Girou A batida Gol No Brasil No Brasil Pra fazer o terceiro E voltar A ficar Uma vantagem Mais tranquila Pra ficar mais próximo De garantir Os três pontos Por aqui Olha o Anthony Aparecendo É fundamental Na Jax Vem mostrando Seu trabalho Também na seleção Brasileira Recebeu do Danny Alves Girou bem E com toda a tranquilidade Bateu no cantinho Pra tirar do goleirão E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Brasil Três Paraguai Um É E com este resultado O Brasil vai subindo Mais três pontos Vai chegando a trinta e nove O Brasil tem que ficar Tem ainda um compromisso Com a Argentina Aquele jogo Que foi adiado Por conta Daquela intervenção E a diferença Do Brasil Pra Argentina No começo Desta décima Sexta rodada É de três Quatro pontos Né Então o Brasil Precisa vencer Pra aí Quem sabe Se ocorrer esse placar O Brasil já esteja aí Com o primeiro lugar Garantido O que não faz Tanta diferença Mas Pra mostrar aí Quem é que Comanda aqui No futebol Sul-americano Vamos ver essa jogada Rafinha dominou Girou Tocou pra Coutinho Puxou Pra boa Bateu pro gol Ele quer o dele Ele quer fazer mais um Se eu não me engano Um dos principais gols Do Coutinho Pela Seleção Brasileira É no Mineirão Contra a Argentina Foi 3x0 Pra Seleção Brasileira Mas o Coutinho Deu um show Nessa partida Pelas eliminatórias De 2018 Vamos ver essa jogada Por aqui Sanches Toca pra Almirão Tenta trabalhar Aqui pela direita Chega a Flumin E Alexandro Recuperou Mas perdeu na sequência Olha o perigo Opa Teve um desvio ali É escanteio Aí a posse de bola 65% Pra Seleção Brasileira Cruzamento lá dentro Olha o Paraguai Pra fora O Paraguai Continua Aguerrido Buscando resultado Tem Alisson Sai jogando Com o Thiago Silva O Paraguai Adianta a marcação Pode deixar mais espaços Pro comando de ataque Da Seleção Fred Mandou Lá na frente Vai dar pra cobertura Da Seleção No Paraguai Vamos ver Essa troca de passe Lescano Tocou pra Almirão Chega a firma Aqui Tiago Silva Faz bem a interceptação Tenta o tapa A frente Protegiu Tenta escapar Não conseguiu Melhor pro Paraguai Que tenta acelerar Por aqui Chega Alexandro Fica com ela O árbitro quer jogo Aponta mais 5 minutos Aí o Belo tapa Na frente Coutinho Belo lance Tentou o lançamento Na frente Tá pra linha a marcação Dividiu Não conseguiu Dar sequência No lance Melhor pra Seleção No Paraguai Pode ser o último lance Da partida Seleção Brasileira Pressiona E o árbitro Aponta Final É isso aí galera Final De partida Brasil 3 Paraguai 1 E é isso aí pessoal O grande jogo Da Seleção Brasileira Pra fechar aí Mais uma Data FIFA De eliminatórias O Brasil volta a jogar No comecinho Deixa eu conferir aqui Com vocês Falta jogar em março Contra o Chile Ainda não tem o local Definido E fecha aí A 18ª rodada Das eliminatórias Contra a Bolívia Também Fora de casa Tem aquele jogo Contra a Argentina Mas ainda não tem nada Em relação A uma data Ou local Pra fechar aí As 18 partidas Das eliminatórias Vamos aguardar Então é isso aí galera Fica ligado hein Meio de semana aí Temos estaduais Também Teremos aí O início do Mundial de Clubes Da FIFA Pra você curtir E acompanhar por aqui Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo Ibs Oito aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Aqui falou Rodrigo E vamos para Brasil E Paraguai É isso aí galera É a 16ª rodada Das eliminatórias Da Copa do Mundo 2 2022 É o Brasil Se preparando aí Pra Copa do Mundo Do Catar Rumo ao Exxon E já está classificado Já está lá Com o passaporte Carimbado Pra Copa do Mundo Brasil É o primeiro colocado Das eliminatórias Sul-americanas Com 36 pontos Vem de empate Fora de casa Ficou no 1x1 Na última partida Encarando a seleção Do Paraguai E perdeu em casa 1x0 Para o Uruguai O Paraguai Precisa vencer Pra continuar vivo aí Em busca de uma vaga Na próxima Copa E é isso aí pessoal E o Brasil Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva agora Pra curtir A coberta das emoções Aí Nas eliminatórias E da Copa do Mundo É isso mesmo Temos todos os jogos Do Mundial por aqui Tamo junto galera E bora pra esse jogaço Jogo no Mineirão A pressão brasileira Jogando aí Com a presença do público Foi bonito No último jogo do Brasil Foi lá em Manaus Torcida presente Torcendo firme Pela seleção Vamos ver Como vai ser agora No Mineirão Chega firme ali A marcação Faz a falta Tudo parado Falta pra seleção brasileira Falta de média distância Ele mesmo Felipe Coutinho Na cobrança Ele que tá de volta Aí a seleção Tem a chance De guardar o dele Coutinho Bateu pro gol A bola explode Na barreira Sobe ali Alexandro Dividiu Ganhou Belo lance Sobrou pra Rafinha Batida pro gol Aí não pegou Bem na bola Ela passa ali A esquerda Do goleirão É o Brasil Em busca do primeiro gol O Brasil Que fez um jogo duro Bem truncado Bem paralisado Contra o Equador O Equador Precisando vencer aí Pra ficar cada vez mais próximo Da Copa do Mundo Conseguiu um empate Que pode fazer a diferença Lá no final Vamos ver essa descida Gabigol Dominou Tem a marcação em cima Tentou abrir aqui na direita Melhor pra cobertura do Paraguai Que quase armou o ataque Da seleção brasileira Vamos ver essa pressão Na saída de bola Deu certo É lateral pro Brasil Aqui pela direita Já cobrado Vem na movimentação Vamos ver essa jogada Lescano Toca na meia Tenta trabalhar Essa posse de bola Acaba entregando de graça Rafinha tá com ela Tocou pra Gabigol Vai sair cara Gabigol Pro gol Espalma o goleirão Olha a sobra Pra fora Que gol incrível Perdeu o Rafinha O Gabigol Foi muito bem Tateu firme E forte O goleirão Fez a defesa Mas na sobra O Rafinha Manda pra fora O tempo vai passando Já estamos com 20 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 É o Brasil em cima Em busca De conquistar E mais uma vitória E vem avançando Com o Antony Antony dominou Segurou Trouxe pra meia Achou o Gabigol Dominou Girou A batida De espalma o goleirão Ele quer o dele Ele quer gravar o dele Gabigol que Tá aí na briga Com o Richardson Firmino Tudo por uma vaga Na próxima copa Vamos ver essa chegada Beluga Esse Gabigol A batida Aí não pegou bem Tranquilo Para o Catito Fernandes É lançamento Lá na frente Sobe o Lescano Tranquilo Ali pra cobertura Da seleção brasileira Que vem armando Seu ataque Rafinha Tá com ela Preferiu Abrir na esquerda Alessandro Dominou Segurou Tocou Pra Rafinha Achou o Coutinho Fora da área Limpou a marcação Tentou trazer ali Pra perna boa Deu um tapa Na frente Paraguai tenta ali Evitar a saída E é escanteio Escanteio aqui Pela direita Vem cruzamento Lá dentro Vamos ver Quem sobe Na trave Incrível Por pouco Não pinta o gol Da seleção Olha o Fred Vai arriscar de longe Explode em cima Da zaga Brasil que tá Sem Neymar Tá sem Paquetá Jogadores que tão aí Se recuperando De lesão Casimiro Tocou Vez um dois Belo lance Vem descendo bem Não conseguiu ali Dar sequência Corta do jeito que dá Aí o Militão Evitou a saída Tentou o passe A frente Dani Alves Chegou Tocou Pra Coutinho Belo lance Achou o Gabigol Girou Bateu Pro gol Gol No Brasil Hoje tem Na primeira etapa É o Gabigol Mostrando Mostrando O seu faro de artilheiro Girando Batendo firme E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imo 18 Você tem Final De primeiro tempo Por enquanto Brasil Paraguai Zero E é isso aí pessoal E o Paraguai Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos Vamos ver a postura aí Da seleção Do Paraguai Como eu disse Precisa vencer Pra continuar vivo Matematicamente Em caso de derrota Vamos ver a batida De longe Golaço Gol No Brasil No Brasil Pra fazer 2 a 0 E dessa vez Não teve jeito Ele encheu o pé E mandou na caixa É gol De Rafinha É o Brasil Fazendo o segundo A festa da torcida Aqui no Mineirão Encaixou a troca de passes Mais uma assistência Do coach É o Coutinho Mostrando seu futebol Com a amarelinha E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Brasil 2 Paraguai Zero É o Brasil Firme e forte Rumo ao Catar Dizem que teremos Alguns amistosos Antes Do embarque Pro Catar Mas Sinceramente Eu Eu acho bem complicado Que seja De alguma seleção Top Uma seleção Que literalmente Chega aí Firme Em busca do título Uma seleção Do top 9 Por conta aí Que as seleções Também não querem Se não desculpa A seleção brasileira Vai que perde Já começa em crise Tudo mais Vamos ver Essa batida Golaço Gol No Paraguai Para descontar Aqui no Mineirão Uma cobrança De falta Perfeita É O Alisson Tentou chegar Mas não Teve o que fazer Foi buscar No fundo do gol Bela cobrança No Almirão E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e o 18 Você tem Brasil 2 Paraguai 1 É Para quem esperava Um jogo tranquilo Tudo Como um passeio Nada O Paraguai Diminui Vem Em busca do resultado O Brasil A precisar Ficar ligado Para fazer o terceiro gol Daquela tranquilizada Na partida Vamos ver Essa descida Erra o passe Por aqui O Coutinho E o Paraguai Vem avançando Alexandro Pressionou A partida de longe Segura Alisson Já faz o lançamento Buscando Anthony Ele segurou Deu o giro Tentou o passe Ali para Coutinho Melhor para a seleção Do Paraguai Que vem trabalhando Pela meia Sanches Protegiu Segurou Girou Bem em cima Na marcação Belo tapa Na meia Segura Alisson E sai jogando Curtinho Aqui com Thiago Silva Alexandro Abriu Para Rafinha Belo lance Gabigol Ajeitou Para Anthony Ótima troca De passes Vem avançando Bem a seleção Achou Daniel Alves Lá pela direita Tocou na meia Anthony Girou A batida Gol No Brasil No Brasil Para fazer o terceiro E voltar A ficar Uma vantagem Mais tranquila Para ficar mais próximo De garantir Os três pontos Por aqui Olha o Anthony Aparecendo É fundamental Na Jax Vem mostrando Seu trabalho Também na seleção Brasileira Recebeu do Danny Alves Girou bem E com toda a tranquilidade Batendo o cantinho Para tirar do goleirão E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Brasil 3 Paraguai 1 É E com este resultado O Brasil vai subindo Mais três pontos Vai chegando a 39 O Brasil tem que ficar Tem ainda um compromisso Com a Argentina Aquele jogo Que foi adiado Por conta Daquela intervenção E a diferença Do Brasil Para a Argentina No começo Desta décima Sexta rodada É de três Quatro pontos Então o Brasil Precisa vencer Para aí Quem sabe Se ocorrer esse placar O Brasil já esteja Com o primeiro lugar Garantido O que não faz Tanta diferença Mas Para mostrar aí Quem é que Comanda aqui No futebol Sul-americano Vamos ver essa jogada Rafinha dominou Girou Tocou para Coutinho Puxou Para a boa Bateu para o gol Ele quer o dele Ele quer fazer mais um Se eu não me engano Um dos principais gols Do Coutinho Pela seleção brasileira É no Mineirão Contra a Argentina Foi 3x0 Para a seleção brasileira Mas o Coutinho Deu um show Nessa partida Pelas eliminatórias De 2018 Vamos ver essa jogada Por aqui Sanches Toca para Almirão Tenta trabalhar Aqui pela direita Chega a firme Alexandro Recuperou Mas perdeu Na sequência Olha o perigo Opa Teve um desvio Ali É escanteio Aí a posse de bola 65% Para a seleção brasileira Cruzamento Lá dentro Olha o Paraguai Para fora O Paraguai Continua Aguerrido Buscando resultado Tem Alisson Sai jogando Com o Thiago Silva O Paraguai Adianta a marcação Pode deixar mais espaços Para o comando De ataque Da seleção Fred Mandou Lá na frente Vai dar para a cobertura Da seleção No Paraguai Vamos ver essa troca de passe Lescano Tocou Para Almirão Chega a firme Aqui Tiago Silva Faz bem a interceptação Tenta o tapa A frente Protegiu Tenta escapar Não conseguiu Melhor para o Paraguai Que tenta acelerar Por aqui Chega Alexandre Fica com ela O árbitro Quer jogo Aponta mais 5 minutos Aí o Belo Tapa na frente Coutinho Belo lance Tentou o lançamento Na frente Dá para a linha Marcação Dividiu Não conseguiu Dar sequência No lance Melhor para a seleção No Paraguai Pode ser o último lance Da partida Seleção Brasileira Pressiona E o árbitro Aponta Final É isso aí galera Final De partida Brasil 3 Paraguai 1 E aí seu pessoal Grande jogo Da seleção brasileira Para fechar aí Mais uma Data FIFA De eliminatórias Brasil que volta a jogar No comecinho Deixa eu conferir aqui com vocês Volta a jogar em março Contra o Chile Ainda não tem o local definido E fecha aí A 18ª rodada Das eliminatórias Contra a Bolívia Também Fora de casa Tem aquele jogo Contra a Argentina Mas ainda não tem nada Em relação A uma data Ou local Para fechar aí As 18 partidas Das eliminatórias Vamos aguardar Então é isso aí galera Fica ligado hein Meio de semana aí Temos estaduais Também Teremos aí O início Do Mundial de Clubes Da FIFA Para você curtir E acompanhar por aqui Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo Ibezoito Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau